Promover o desenvolvimento por meio da conservação, manejo e estimular as potencialidades regionais da biodiversidade e ao mesmo tempo incentivar a produção sustentável no meio rural é o objetivo primordial do projeto RS Biodiversidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, está em pleno desenvolvimento, numa parceria com as comunidades locais, a troca de conhecimentos, informação, experiências e instrumentos para a gestão ambiental. Agudo e São João do Polesne são duas das 11 cidades de abrangência da ação na região da 4ª Colônia de Migração Italiana, onde estão sendo implantados sistemas agroflorestais nas meias encostas. Nessas meias encostas há um problema muito sério atualmente de solo degradado, erosão e perda de nutrientes. São áreas bastante acidentadas, com topografia bastante acidentada, e nessas áreas fica muito difícil a implantação de culturas anuais, como milho, feijão. Então a ideia é colocar plantas perenes e não mexer mais nessa área, principalmente no solo. Então nessas áreas das meias encostas, como clareiras de mato, a gente pretende estar implantando subprojetos com sistemas agroflorestais. Esses sistemas agroflorestais é uma consorciação de plantas perenes, árvores madeiráveis, nativas e frutíferas, que podem ser para consumo ou também para interesse comercial, e também associado com culturas anuais. O produtor familiar de Agudo relembra como era a área herdada do pai, na qual apenas três hectares são cultivados e o restante ocupado por floresta. Conta ainda como a propriedade ficou com a ação do homem e a atitude tomada para mudar esse cenário. Essas terras aqui antes de chegar eram fechadas, bastante fechadas. Primeiro daí eles foram abrindo e desmatando para plantar. Depois daí nós comecemos, estava muito pelado essa terra. Daí depois eu comecei a cuidar melhor, porque aquele tempo era meio frouxo. Todo mundo ia desmatando e desmatando, eu pensei em um lugar assim, não pode ser assim. Daí comecemos a reflorestar e fumoindo e foi fácil. Preservar a natureza, isso aí já faz uma coisa de mim, que eu gosto já. Para mim não interessa a quantidade da terra, porque tem uma quantia de 11 hectares de terra, mas o que é importante para mim é que eu estou reflorestando ela, estou preservando. O agricultor que se mantinha exclusivamente com a produção do fumo, destaca as vantagens da diversificação. Uma oportunidade de incremento de renda, gerada por meio da execução do RS Biodiversidade, que repassa a cada família até 5 mil reais para a compra da cultura mais indicada, a área em questão e atendimento dos anseios do produtor. É a renda, é do fumo, praticamente é do fumo, né? Esse aqui que eu estou gostando é porque é um meio, né, que é diferente, que pode mais tarde, que a gente não precisa estar no meio do fumo também, né? Então, que a gente vai plantando e vai produzindo e a de gavazinha, a gente também vai saindo fora, né? A minha intenção de é acabar com o fumo, né? A lenço que está gerando renda, né, não está ainda, quer dizer, desmatando e tudo, ele está reflorestando, está gerando renda e a terra está ficando bonita, né? Eu acho que está ficando bonita, assim, né? Eu acho um grande, assim, negócio da imatéria, um investimento bom que o Estado está fazendo para a gente, né? Os agricultores, eles recebem um determinado recurso e através desses recursos é feito um projeto, é feito um planejamento da propriedade e eles escolhem quais aquelas culturas que eles acham que vão gerar renda ou quais aquelas culturas que se adaptam bem em cada município. Então, em função disso, o projeto está tendo uma grande aceitação. Aqui, por exemplo, foi implantado aproximadamente 100 mudas de bananeira, né? E mais de 40 mudas de cítrus. Então, isso aí foi ele que escolheu com os técnicos, os colegas, e varia de propriedade para propriedade. O agricultor, ele quer, nessas áreas, gerar renda, mas o objetivo do projeto, além de gerar renda, também é preservar o meio ambiente. E aí, então, a gente preserva automaticamente a fauna e a flora também. Seu Ari descreve a forma ambientalmente correta utilizada para o plantio das mudas. Plantei tudo, mas sem nada de veneno, né? Isso aqui não tem nada de veneno, foi plantado só com as folhas, adubo, que esmedeira, as coisas que foram botadas ali, é só ali veneno, não tem nada, né? O manejo agora é só limpar, né? Hortar ela, cuidar, né? Porque, graças a Deus, pegou bem, né? E o negócio de roçar essas coisas, eu estou fazendo tudo manual, né? Mas se eu conseguir, eles me conseguiram uma roçadeira, facilita e melhora para mim e para todos, né? O manejo adotado foi no sentido de ter o mínimo impacto possível no ambiente, né? Foi apenas a abertura de covas para o plantio das mudas, sem adotar o sistema convencional, que seria toda a parte de desenvolvimento do solo, incorporação de calcário e adubo, né? E o adubo utilizado foi a cama de aviário e adubo organo mineral. Após o plantio, então, das mudas, é apenas a roçagem, né? Por meio, hoje ele está fazendo essa etapa de serviço manual, mas o objetivo de fazer essa roçagem, então, é diminuir a competição entre plantas, né? Do campo nativo com as frutíferas que já existem e também para fazer a reciclagem de nutrientes, né? No momento que a roça vai ser decomposta, né? Vai ter resíduo de palhada na superfície do solo, vai auxiliar na manutenção e aumento da matéria orgânica. Muitos dos 70 subprojetos implantados na região são com a utilização de diferentes culturas, sendo elas frutas e grãos perenes e anuais, mas sempre com o mesmo objetivo, como o exemplo desenvolvido em São João do Polésine. E também a gente tem um projeto na propriedade do Seori, de outros produtores, também de árvores madeiráveis, né? E também de mudas frutíferas nativas. Aquele agricultor que não quer a árvore madeirável para produzir madeira, ele pode optar pelas nativas para a produção de frutos, como guabiju, guavirova, né? Pitanga, araçá. O objetivo desse projeto é fazer com que a biodiversidade, né? Onde tem a cultura de produção, né? Que seja uma fruta, e as árvores nativas para fazer uma biodiversidade, fazer o que tenha fauna, flora, né? Que seja uma recuperação daquela área, não uma degradação. Aqui tem uma área, então, que tem mudas novas de banana e além das mudas de banana tem o milho, que o programa também, né, disponibiliza recursos para comprar sementes, né, de culturas anuais para subsistência. O milho é um exemplo. Então, aqui temos o milho na entrelinha, né, das bananeiras e na mesma linha também temos aqui uma espécie nativa, que esse aqui é o... O dono da terra demonstrou já ter uma consciência ambiental ao evitar o desmatamento de uma parte da sua área. Tem uma área lá que se fosse para o cultivo de banana seria bem ideal até para essa produção, né? Só que eu acho que é um crime derrubar uma mata daquelas para implantar banana. Por isso, assim que conheceu o programa, a aceitação para participar foi imediata. Eu fiquei sabendo através da Emater. Na verdade, eu resolvi executar com o apoio também da Emater. Como tinha uma área que seria propícia para isso, a gente resolveu implantar esse projeto. Tanto era uma área que estava praticamente perdida. Foi feito esse projeto, foi... O negócio de ter algumas árvores nativas pelo meio já foi aproveitado. Como faz parte do projeto, tem que ter essa biodiversidade mesmo, né? Então foi aproveitada essa área justamente para isso. Vamos esperar para ver o resultado.